Oi, gente! Tô vindo aqui hoje pra falar sobre um assunto que me pedem muito, tanto aqui no canal quanto no Instagram, que é a saúde aqui no Canadá, né? Hoje eu vou tentar explicar pra vocês um pouquinho como funciona o sistema de saúde, como funciona o seguro de saúde aqui, o que você faz, né? Se você precisar de um médico, como funciona acompanhamento, check-ups, essas coisas assim. Então, vamos lá! Primeiro de tudo, e mais importante, aqui no Canadá a saúde é pública. Então, se você é um imigrante, né, que está aqui de forma legal, como residente permanente ou como cidadão canadense, você tem direito à saúde. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você tiver qualquer emergência e você tiver que ir, por exemplo, pra um pronto-socorro, isso será coberto pelo governo. Você não vai ter que pagar nem um real se você entrar num pronto-socorro, tiver que fazer um monte de exame, ficar internado, etc. A sua conta do hospital será zero. O mesmo vale pro que a gente chama de family doctors aqui, né? Então, sei lá, você está com uma gripe que não passa. Se você ligar numa clínica, numa walk-in clinic, e marcar uma consulta, ou se você ligar pro seu médico, né, pro seu family doctor, e marcar uma consulta, você também não vai pagar nada por isso. Mas, em casos de, por exemplo, walk-in clinic ou family doctor, se eles te passarem algum remédio e você tiver que ir na farmácia, por exemplo, te der um antibiótico e você vai na farmácia comprar esse antibiótico, daí isso é pago, você terá que pagar por esse remédio. Diferente de se você estiver num hospital, por exemplo, num pronto-socorro, e te darem remédio, daí isso está incluso. Então, fica esse detalhe. Qual é o problema, então? Tipo assim, é ótimo você poder, né, em qualquer caso de emergência e tal, não ter que se preocupar com a conta do hospital e tal. Eu já precisei ir pro pronto-socorro algumas vezes, a gente já levou o Eric, o nosso filho, no pronto-socorro algumas vezes. Então, assim, fomos muito bem atendidos todas as vezes que a gente precisou ir, tem espera, assim como teria espera, né, no Brasil também, num SUS. Mas, assim, o problema, coisa que todo mundo reclama aqui, quanto à saúde, é a questão dos family doctors, na verdade, e dos walk-in clinics. Aqui, na teoria, é pra cada pessoa ter um family doctor, que seria tipo um clínico geral, um médico, né, sem especialidade específica, assim, um médico geral, que seria a pessoa que ia te acompanhar sempre, né, que ia acompanhar você, sua família, pro resto da vida. Então, seria aquele um médico pra quem você ligaria, né, enfim, se você, ai, sei lá, tô com uma sinusite que não quer passar, ai, eu acho que eu tenho asma, tipo, ai, eu queria checar, não sei o quê, porque eu tô com uma dor esquisita. Você sempre ligaria pra esse mesmo profissional. O problema é, tem muito pouco family doctor pra muita gente. é bem difícil conseguir um family doctor aqui. Tem muita gente que consegue, mas é chato, você tem que entrar em listas de espera, você tem que ficar ligando pra um monte de clínica, perguntando se estão aceitando paciente novo. É super difícil. A gente foi ter um family doctor depois de quase quatro anos aqui, e daí não passou nem seis meses, a médica resolveu mudar de cidade, a gente perdeu nossa family doctor, então a gente tá sem de novo. Então, assim, é chato porque a ideia parece muito boa, tipo, ah, eu vou ter um médico que vai saber todo o meu histórico, que vai me acompanhar e tal. Mas, na realidade, tem duas coisas. Um, é muito difícil você, de fato, né, ter o family doctor. E dois, as consultas com family doctor aqui costumam ser aquelas consultas, assim, super superficiais, muito rápidas, de tipo 10 minutos. E, no geral aqui, é bem difícil ter um tratamento, assim, onde eles realmente te ouçam e chequem as suas queixas, te peçam exames, sabe, façam check-ups, tipo, como é que fala? O pessoal reclama muito que aqui não é preventivo, sabe? Então, assim, não existe um tratamento preventivo das coisas aqui, igual a gente tá muito acostumado na saúde privada do Brasil, né? Que você vai no médico todo ano, faz check-ups, tem qualquer coisinha alterada, você já trata e tal, né? Antes que se torne um problema. Aqui, basicamente, a saúde funciona mais pra quem já tem algum problema. Então, é o que eu falei, se você entra no hospital, sei lá, nossa, você entra no hospital e descobre um câncer, você vai ser tratado. Mas, não tem aquela coisa, assim, de tipo, ah, eu tenho histórico familiar disso, ou, ah, eu me preocupo com tal coisa, eu tô sentindo essa dor aqui há dois anos, tal. É muito comum, infelizmente, que você vá num Family Doctor e seja aquela coisa, assim, ah, toma Tilenol que passa, entendeu? Muito comum. Então, realmente, assim, essa queixa existe, as pessoas reclamam muito disso na internet. E é verdade, já aconteceu inúmeras vezes comigo, de, assim, você sentir que você tá precisando de um médico, você ir atrás e, tipo, não dar em nada, sabe? Essa consulta ser muito ruim. Tanto que eu indico, não é o indicado aqui, tá? Mas eu indico que se você realmente está com alguma queixa muito séria, assim, de alguma coisa que está te preocupando, vá no pronto-socorro, porque vai ser melhor. Eles vão investigar mais do que se você só for no seu Family Doctor, que é um clínico e que não vai fazer nada, vai te passar, mandar você tomar chá. Mas, basicamente, é isso. A saúde aqui é pública, então você não tem seguro de saúde privado. Você não pode decidir ir num médico qualquer. Então, assim, ah, eu tenho histórico familiar, de problema no coração, então eu gosto de ir no meu cardiologista uma vez por ano fazer check-up. Não existe isso aqui, tá? Ah, eu tenho alergia, não sei o que, então eu quero ir num motorrino. Não existe. Não tem isso aqui. Para casos de quem tem histórico de alguma coisa, ou para quem já trata alguma coisa no Brasil, o que eu indico é que assim que você chegar aqui, você procure ou um Family Doctor, ou vá em qualquer walk-in clinic, que são essas clínicas que você marca ali para o mesmo dia, para o dia seguinte, uma consulta com um médico qualquer, um clínico geral qualquer, e fale nessa consulta o seu problema, né? O que você tem, que remédio você já toma, pergunta o que você pode fazer, peça para ser encaminhado para algum especialista, mas já saiba que aqui, mesmo se você conseguir ser encaminhado para um especialista, o que é muito difícil de acontecer, mas acontece em casos de pessoas que realmente estão em tratamento e tal, normalmente demora muito para você ser atendido. Mas assim, de novo, não é o que a gente está acostumado na saúde privada do Brasil, mas é o que acontece na saúde pública, né? No SUS, se você quiser ver um especialista, também vão te marcar ali para dar oito meses, sei lá. Então, acontece isso aqui. Pode ser que você consiga ser encaminhado para um especialista, né? Que você consiga ter aí o seu, sei lá, cardiologista que te acompanha, mas, a não ser que você esteja numa crise aguda, emergencial de alguma coisa, isso vai ser marcado para dar ali há muitos e muitos meses. Então, basicamente, é isso. Não tem muito o que fazer. Daí, o que existe além dessa saúde pública, tá? Ou assim, o que essa saúde pública não cobre? Dentista não está incluso, então, se você tem que fazer qualquer coisa, tipo um canal, ou se você quer colocar aparelho, ou se você quer só fazer uma limpeza, por exemplo, no dentista, isso nunca está incluso na saúde pública, então é sempre pago particular. Assim como outras coisas, tipo fisioterapia, acupuntura, massagem, osteopata, quiroprata, optometrista, né, tipo, para fazer exame de vista e tal, essas coisas não estão inclusas, então você sempre tem que marcar, daí são clínicas, né, lugares que você liga e marca uma consulta normal, assim que nem no Brasil, e essas consultas são pagas. Daí, o que existe de extra aqui, né, além disso? Existem os seguros de saúde particulares, mas esses seguros de saúde vêm pelas empresas. Então, assim, dependendo do seu emprego e da sua empresa, pode ser que eles te deem um seguro de saúde. Daí, para quem tem esse seguro oferecido aí pelas empresas, daí vários desses serviços que eu falei podem ser cobertos, ou pelo menos uma parte deles. O normal é que tenha, sei lá, 400, 500 dólares por ano que você pode gastar em cada um desses itens, por exemplo. Então, sei lá, se você vai três vezes por ano num fisioterapeuta, provavelmente você não vai pagar nada, seu seguro vai cobrir, né, todas essas consultas. Mas se você fizer, sei lá, um negócio assim, ah, eu preciso ir fazer fisioterapia por três meses, uma vez por semana, daí o seu seguro provavelmente vai cobrir ali as três, quatro primeiras visitas, e depois você vai ter que pagar o resto particular. Mas esse seguro extra aí de saúde também cobre remédio e tal. Então, por exemplo, eu, nesses últimos quatro meses, tive que ir duas vezes, né, em walking clinics, porque eu tava com uma sinusite que não passava, me deram antibiótico. Eu tive que ir na farmácia pagar pelo meu antibiótico, né, mas o meu seguro cobriu esse remédio. Então, saiu, sei lá, 10 dólares ao invés de 80, 90. A mesma coisa serve, por exemplo, quando eu coloquei Dio. Eu tenho Dio de cobre, né, eu não paguei nada pela consulta, que tava coberta ali, né, era um médico de família, mas eu tive que comprar o meu Dio na farmácia. Daí eu comprei na farmácia, mas o meu seguro do trabalho cobriu esse valor, então eu acabei gastando zero também com isso. Mas se eu não tivesse esse emprego específico que eu tenho, que me desse seguro, eu teria que ter pago essas coisinhas à parte. Então, basicamente é isso, deu pra entender? Então, retomando as coisas principais, se você é um residente permanente ou um cidadão canadense, você tem direito a essa saúde pública. A saúde pública cobre qualquer tipo de visita a um family doctor, walk-in clinics ou hospitais emergência. Dependendo do seu emprego, você consegue ter aí um seguro extra de saúde, né, um seguro privado, que vai pagar aí por medicações ou por outras especialidades que não estão inclusos aí na saúde pública. Você não consegue marcar com especialistas quando você quer, ou você não consegue fazer check-up todo ano, ficar fazendo exame de sangue quando você quiser aqui. Essa não é a forma como o sistema de saúde canadense funciona. Por todo mundo ter direito à saúde, seria impossível pro sistema ficar bancando exame de sangue anual pra todo mundo sem necessidade. Então, assim, vem um pouco da nossa mentalidade mesmo mudar pra entender, né, que pra funcionar pra todo mundo, as coisas precisam ser um pouquinho diferentes. Então, pra mim, por exemplo, eu fico completamente tranquila com a ideia de não ficar fazendo check-up todo ano. Eu presto atenção no meu corpo, eu sei quais são os meus sintomas, eu sei quais são as coisas que eu realmente tenho que me preocupar. Se tem alguma coisa errada comigo, eu busco ajuda. E se não tem nada errado, tá tudo bem. Entendeu? Também não vou ficar procurando pelinho em ovo, sabe? E é o que eu disse, pra quem realmente tem algum problema de saúde que já está sendo tratado, assim que você chegar aqui, busca um profissional, tenta entender aí como continuar esse seu acompanhamento. Mas se você é uma pessoa saudável, daí realmente o sistema de saúde canadense não é muito preventivo, tá? Ninguém vai ficar procurando problema em você. Mas a ideia, eu espero muito, é que se a gente precisar de alguma coisa algum dia, se acontecer algum problema, daí sim a gente vai ser bem tratado e as coisas vão funcionar. Algo importante, que muita gente tem dúvida, estudantes internacionais, né? Então se você vem aqui com visto de estudo, você não tem direito a essa saúde pública, tá? Pelo menos quase sempre não. Checa aí se for essa sua situação, né? O melhor lugar sempre pra saber essas informações oficiais é o site oficial do governo canadense, né? Então joga aí, né, canada.ca, que é o site oficial do governo, healthcare, vai ter tudo o que você precisa saber lá, né? Busque informações em lugares confiáveis. Mas se você vem, né, como residente temporário daqui, né, fazer um college, alguma coisa, ou trabalhar por um, dois anos, daí é sempre bom fazer um seguro de saúde desses, tipo seguro de saúde viagem, tá? Pra proteger vocês. Porque daí realmente, se acontecer alguma emergência, você tiver que ir pro hospital aqui, ser internado, fazer um monte de exame e tal, e você não tiver direito à saúde pública, essa conta pode dar altíssima. Eu já passei por isso. Em 2015, eu estava aqui como estudante internacional e eu fui internada, fiquei seis dias internada, tive que fazer vários exames, tomar muito remédio, e a minha conta do hospital ficou 22 mil dólares canadenses. Graças a Deus, eu tinha seguro de saúde viagem que cobriu 100% disso. Então, muito importante, tá? Se você tá vindo pra cá e você não vai se encaixar no grupo de pessoas que tem direito à saúde pública, tenha um seguro de saúde viagem. É a típica coisa que vale muito mais a pena, né, ter essa segurança e nunca precisar do que arriscar e daí, sei lá, vai que você tem uma infecção urinária ou não sei o quê, vai parar no hospital, essa conta pode ficar, assim, catastrófica. Então, cuidado com isso. Mas é isso, gente. Basicamente, o sistema de saúde canadense funciona assim. Se você tá com qualquer coisa que não é uma emergência real, então, tipo assim, ai, tô vomitando, devo ter comido alguma coisa estragada, ai, tô com gripe, tô com um pouco de febre e tal, o ideal é que você fique em casa, né, tipo, toma remédio, fica em casa, dorme, espera melhorar um pouquinho, né, se não for nada muito sério, realmente, assim, não é pra ir pro hospital, sabe, não é pra tomar o espaço ali de uma pessoa que pode realmente tá tendo uma emergência. Essa é a ideia, né, de por que as coisas funcionam aqui. Agora, quero ver um médico, não estou me sentindo bem, não sei o quê, quero tentar, né, um remédio e tal, você liga numa walk-in clinic ou você liga no seu family doctor e marca uma consulta, vai lá, conversa com esse clínico, ele pode ou não te passar remédios, pode ou não te passar pedido de exames. Estou com uma emergência, liga pra uma ambulância ou vai direto num pronto-socorro de hospital e você vai ser atendida, né, mesmo que demore ali algumas horinhas. Então, é assim que a gente lida com a saúde aqui, a gente já foi duas vezes pro pronto-socorro com o Érico, quando ele tava tendo dificuldade pra respirar e tal, em crise, assim, de bronquiolite. Também já fui várias vezes em médico de família, quando a gente tava com essas crises de, tipo, sinusite, ah, é uma gripe que não passa e tal, tipo, quero tentar um antibiótico, quero tentar conseguir um remédio, né, tipo, coisas que eu não consigo comprar sozinha na farmácia. Como eu disse em 2015, quando eu realmente precisei, tive uma emergência, eu fui pro hospital, fiquei internada e tal, fui muito bem tratada, foi uma experiência, assim, tipo, não tenho nada a reclamar. Numa outra situação também tive uma crise de enxaqueca que durou 10 dias, fui pro pronto-socorro também, fui muito bem atendida, fizeram exames e tal, então, assim, todas as vezes que eu precisei do seguro de saúde aqui, eu senti que ele funciona, eu me senti amparada, no geral, pra coisas graves e sérias, e pra coisas menos graves e menos sérias, do tipo sinusite crônica, sabe, eu preciso de um antibiótico, tipo, eu me conheço, já tô tomando Tilenol, tô tomando chá, tô tomando remédio há dois meses e não melhora, daí é muito irritante, porque é difícil mesmo conseguir que te deem um pouquinho mais de atenção do que 10 minutos, sabe, de uma consulta corrida. Então, assim, pra walking clinic, family doctor e essas coisas não tão graves, minhas experiências não foram muito boas e acho que, né, quase todo mundo que eu conheço também não teve experiências muito boas, porque é isso, acaba sendo um negócio super superficial de médicos não especializados que estão ali correndo, super sobrecarregados, tendo que atender um milhão de pessoas por dia, porque não tem médico suficiente pra população. Mas quando eu precisei das coisas em momentos mais sérios, em hospital, em emergência e tal, eu achei que tudo funcionou muito bem. Então, enfim, essa é a minha experiência, espero ter tirado algumas dúvidas com esse vídeo, mas eu imagino que várias outras dúvidas vão surgir, então deixa aqui nos comentários se vocês querem saber coisas específicas ou se vocês querem que eu conte em mais detalhes essas minhas experiências específicas que eu já tive em um hospital, por exemplo, que eu posso gravar mais vídeos sobre isso, mas eu queria meio que abrir esse assunto aqui, começar esse assunto, abrir pra discussão, deixar aqui os comentários também pra, enfim, vocês compartilharem o que vocês acham do sistema de saúde daqui, o que vocês sentem falta, o que vocês acham que funciona, o que vocês ouvem falar, enfim, pra realmente começar essa discussão e quem sabe falar um pouquinho mais sobre isso em próximos vídeos também. Deixa um like se vocês gostaram e se vocês querem que eu traga mais esse assunto pra cá, se inscreve no canal se você não é inscrito, por favor, que isso me ajuda muito, também considera se tornar membro do canal, os membros assistem os vídeos um pouquinho antes, né, de todo mundo, e eu também quero trazer cada vez mais conteúdos aí pra comunidade de membros do YouTube, pra gente ter uma comunicação mais próxima, enfim, e é uma forma de vocês me ajudarem também, né, a manter esse projeto aqui vivo, no meio desse turbilhão que tá a minha vida, que tá muito corrida, então tá difícil, né, trazer conteúdo pra cá, mas eu quero muito manter o YouTube aberto, então, se tornando membro, né, você me ajuda a conseguir fazer isso também, e é isso, espero de coração que nenhum de nós nunca precise muito do sistema de saúde canadense aqui, mas eu me sinto muito segura de saber que se eu precisar, assim como eu já precisei antes, eu acredito que eu vou estar em boas mãos, você, conta aqui embaixo, é isso, até o próximo vídeo. Tchau, Tchau, Tchau,